Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Nessa aula a gente vai aprender a tocar a música Porque Dele e Por Ele, que é uma música super famosa, super tocada nas igrejas, desse jeito. Bom, seja muito bem-vindo a essa aula. Essa música é uma música muito fácil, muito tranquila. Ela é uma música para iniciantes mesmo. Então, para quem quer aprender a tocar a primeira música, uma música que já pode tocar na igreja, essa é uma música que eu recomendo muito. Principalmente por ser muito famosa, por ser muito conhecida, mas também por ser uma música muito fácil. Essa música tem duas partes só, que é a estrofe e o refrão. E aí fica alternando entre isso, mas repete muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que saírem aqui no canal. Beleza? Bom, e se você tem vontade de aprender teclado do zero até o avançado, o link do meu curso completo está aqui na descrição. Então clica lá para você conhecer mais um pouco. Vamos lá para a música. Bom, vamos falar primeiro dos acordes, como a gente sempre faz. Então os acordes vão ser só três acordes, são quatro acordes, na verdade, essa música. Mi menor, dó maior, ré maior. Aí fica no mi menor. Então fica mi menor, dó, ré, mi menor. Na parte da estrofe. Na parte do refrão, a gente vai ter um sol maior a mais. A diferença é isso. Então, os acordes vão ser da estrofe. Mi menor, dó, ré e mi menor. E aí repete isso. Agora a gente vai fazer a melodia. A melodia, sempre é importante você começar com o dedo dois aqui no mi, para você ter dedos para fazer a melodia toda sem ficar usando um dedo só ou sem ficar usando a digitação errada. E na hora de você usar determinada nota ou ir para determinada nota, você ficar sem dedo, que a gente fala. Ou seja, você não tem dedo para ir para lá mais. Então, você usando a digitação certa, os dedos já vão estar posicionados em cima das notas corretas. Então, vamos fazer a melodia aqui primeiro. Repetiu. Beleza. Essa vai ser a estrofe. Agora a gente vai fazer os acordes junto com essa estrofe. Repetiu. Agora a gente vai para o refrão. O refrão vai ser aqui. Beleza. Beleza. Dó. Ré. Sol. Ré. Mi menor. Depois, Dó. Ré. E mi menor. Então, a parte do refrão vai ficar assim. Aí você pode repetir o refrão aqui. E aí, acabou a música. Ou seja, você pode ficar brincando. Brincando assim, né? Fazendo a estrofe e o refrão. Estrofe e o refrão. Estrofe e o refrão. Porque essa música é muito repetitiva. Por isso, ela é uma boa música para começar também. Você não tem aquele monte de notas para você começar aquele monte de acordes. Apesar que isso aqui também não é uma das músicas mais fáceis, né? Mas é uma música de iniciante. É uma música que ela é bem tranquila de tocar. Se você quer aprender outras músicas aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber quais músicas você quer aprender. Que aí eu faço as aulas aqui e posto aqui no canal, tá bom? E se você tiver interesse, tem outras músicas aqui no canal também que são bem fáceis, bem tranquilas de aprender. E eu vou deixá-las aqui para vocês, ok? Então, obrigado. Lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e ative as notificações. Porque isso é muito importante para a gente, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.